Olá, neste vídeo vamos falar sobre como saber o dia exato que a mulher pode engravidar. Aprender a identificar o dia do ápice fecundo. No vídeo anterior, como saber o sexo do bebê, falei também sobre outro método que aprendi, o método Billings. E como, prometido, vou explicar o que aprendi e como foi útil em minha vida e de minha esposa Ivonete. Espero que o método para saber o sexo do bebê tenha sido útil para você que assistiu. Para quem não assistiu, vou deixar o link na descrição deste vídeo e também como sugestão no final do vídeo. Assista e compartilhe para que mais pessoas conheçam este método. Vi que muitas pessoas tiveram dúvidas quanto ao sucesso do método. Salientei que existe uma série de fatores que ajudam na sua eficácia, mas o principal é saber o dia exato que a mulher pode ficar grávida. Sem isto, fica difícil programar a gravidez e escolher o sexo do bebê. Não sou médico nem cientista, apenas um estudioso do assunto. Aprendi o método e ao longo do tempo fui aperfeiçoando a técnica. Um amigo me disse que quando estudamos muito sobre algo, nos tornamos especialista no assunto. O Jefferson, meu gerente, estava certo. Tornei-me um especialista neste assunto, mas tenho muito a aprender e conto com você que me acompanha no canal para juntos melhorarmos as técnicas e aperfeiçoarmos o método. Aprendi que a mulher ovula cada mês de um lado diferente, ou seja, num mês ovula do lado direito e no outro mês do lado esquerdo. E isso ajuda a entender a questão do mês ímpar e mês para. Então, volto a dizer, se você não assistiu o vídeo anterior, fica difícil entender o que estou falando agora. Então, para entender, assista o vídeo. Deixei como opção no final deste vídeo e também o link na descrição, como disse anteriormente. Outra questão é o lado dominante do cérebro, assunto que estudei e aprendi muito. A maioria das pessoas, cerca de 98% da população do mundo, usa o lado esquerdo do cérebro, o qual controla o lado direito do corpo. Assim, 98% das mulheres ovula primeiro, do lado direito, depois do lado esquerdo. E isso tem relação também com a idade da mulher. Mas vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo. Hoje vamos falar de ovulação. Eu e minha esposa descobrimos as duras penas, o poder maléfico dos anticoncepcionais em geral. E tivemos de procurar algo mais natural. Um amigo, o padre Javier, que acompanhou nossas dificuldades e perda de nossa filha Bárbara, nos apresentou a uma freira, a irmã Bering. Uma pessoa muito amável e cheia de amor à vida. Ela nos falou sobre um método de planejamento familiar, que um casal de médicos franceses haviam criado, e que nos ajudaria muito a ter uma vida a dois muito mais saudável e feliz. Ela nos falou sobre o método do casal Billings, ou método Billings. A irmã Bering quis primeiro conhecer nossa história, e nosso histórico de vida a dois. Nos mostrou as consequências do uso do Dio e das causas que os anticoncepcionais fazem no corpo da mulher. Ficamos chocados que, de alguma forma, prejudicamos a formação de nossa filha no útero materno. Mas ali, com a pequena freira, iríamos dar início a algo que mudaria as nossas vidas por completo. Aprenderíamos um método natural de planejamento familiar. Entenda, não é um método anticoncepcional, ou de controle de natalidade. Como disse, é um método de planejamento familiar. Não nos tornamos, e não somos hoje um casal Billings, e não temos a pretensão de fazer este papel. Apenas passo neste vídeo o que aprendemos e vivenciamos. O método está à disposição de todos nas redes sociais e tem suas diretrizes e conceitos que talvez não vivemos na íntegra. O método consiste em conhecer o corpo da mulher. Ou seja, um casal precisa se conhecer. O cônjuge, marido, esposo, companheiro, Precisa saber tudo sobre o ciclo menstrual de sua esposa, de sua mulher. E ela precisa se conhecer e saber todos os sinais que seu corpo apresenta ao longo do ciclo menstrual. Quando aprendemos o método, usávamos uma planilha, uma folha que nos foi dada pela irmã Bering, para anotarmos dia a dia o ciclo menstrual de minha esposa. Início da menstruação, último dia da menstruação, primeiro dia após a menstruação, etc. Mas hoje, existem vários aplicativos que ajudam a controlar o ciclo menstrual. Vou deixar na descrição do vídeo o Flow. É um ótimo aplicativo para controle. É muito semelhante ao método. Inclusive, minha filha usa este aplicativo. Bom, este aplicativo é apenas uma ferramenta para ajudar a utilizar o método e facilitar as suas anotações. Mas, preferir, existe o aplicativo do próprio método Biles. A intenção do vídeo não é divulgar aplicativo algum. Então, vamos deixar os aplicativos de lado um pouco e vamos conhecer o ciclo menstrual da mulher. A irmã Bering iniciou comparando o ciclo menstrual da mulher às fases do solo. Digamos que o ciclo é como o solo, a terra para o plantio. Quando o solo está seco, se plantar algo, não irá nascer nada. O solo não está fértil. É seco. Aí vem o período das chuvas e o solo começa a ficar úmido. Se semear, algumas sementes brotarão. Vem o período das chuvas. O solo pode ser arado e preparado para receber as sementes. E se semeado, 100% das sementes germinarão. Mas, se o solo não for semeado, vem novamente o período seco e nada mais nasce. Com a mulher, é mais ou menos assim. Depois da menstruação, vem o período seco. Após alguns dias, a mulher começa a ficar úmida. Os dias passam e a umidade aumenta. Neste período, ela já está fértil. Mas, só será fecundada no dia exato do ápice. Após este dia, a mulher ficará seca e logo virá a menstruação. Então, é bom que haja um controle. Anote o dia da sua última menstruação. No dia seguinte, logo pela manhã, se auto-examine ou peça ajuda ao seu companheiro para examinar como está sua vagina. Se está seca, úmida, molhada, etc. Faça isto ao longo do dia e anote na planilha ou coloque no aplicativo. Este controle tem que ser diário e ininterrupto. A primeira sensação é estar seca. Neste período, a vontade de fazer sexo é quase zero. Para se ter uma relação sexual saudável, a mulher precisa ser estimulada e muito, mas muito mesmo. As chamadas preliminares serão altamente eficazes e necessárias. Se examine todos os dias, até que perceba um líquido parecido com clara de ovo. Que, quando colocado entre o polegar e indicador, e abrir os dois dedos, forma um fio viscoso. Acontecendo isto, iniciou seu período fértil. Pois, este líquido mantém vivo por um tempo os espermatozoides e tem pequenas chances de engravidar. Seu corpo começa a se preparar para ser fecundado, sentirá mais prazer no ato sexual, estará mais sensível, atraente e desejável. Estes sintomas, se assim posso dizer, aumentarão e a possibilidade de engravidar também, até o dia do ápice. Neste dia, em particular, a sensação de umidade será maior. O líquido, parecido com clara de ovo, estará intenso e uma gravidez será inevitável se houver relação. A temperatura do corpo tende a aumentar até um grau. A mulher estará muito mais linda e exuberante. Os cabelos e pele mais bonitos e brilhantes. A mulher talvez não note isso, mas pode ter certeza que vários homens notarão e serão atraídos, mesmo ela não tendo se produzido em nada. Após este dia, se não for fecundada, estará seca. O organismo começa o processo de expelir o óvulo. É um período que o corpo sobe. Há pequenas inflamações, irritabilidade e algumas mulheres expressam isso com muito nervosismo. É a chamada TPM, tensão pré-menstrual. Em algumas mulheres, esta tensão aumenta tanto que provocam cólicas fortíssimas, que era o caso da minha esposa, hoje na menopausa. Por fim, vem a menstruação e ao término inicia-se um novo ciclo. O corpo da mulher não funciona como um relógio britânico, não é pontual ou cronometrado. Cada mulher tem o seu ciclo, que pode variar e o dia fecundo pode ocorrer no primeiro dia após a menstruação até o último antes da próxima menstruação. Isso varia de mulher para mulher. É muito importante que o casal esteja engajado neste processo e que ambos vivam o ciclo menstrual como se fosse um. Muitas vezes comprei absolventes para minha esposa, pois sabia que a menstruação dela estava próxima. Neste vídeo, me baseio nas experiências minha com minha esposa e com o modo de vida que escolhemos levar. Somos católicos abertos à vida e ao amor de Deus. Não estamos aqui para julgar ninguém, muito menos condenar. Pelo contrário, queremos que você seja feliz e possa se conhecer, independente de sua religião, raça ou modo de viver. A receita é a mesma, mas os cuidados serão diferentes. Paz e bem a todos. Deixe suas sugestões de temas para novos vídeos. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as nossas notificações. notificações.